MC Doug chegou pra falar Qual é o amor verdadeiro MC Doug chegou pra falar Qual é o amor verdadeiro Champagne, Xandon Mulher e dinheiro Champagne, Xandon Mulher e dinheiro E no final do baile Nós manda fingir o poder Chega de joddy, chega de recalque O Doug chegou no baile Calamizê de hard, bizante da Nike É os pica de verdade Xandon tá no balde, no meu camarim As minas ficando e dançando pra mim Eu vim lá no baile, cantando assim Cantando assim, cantando assim Um brinde pra tu, um brinde pra mim Um brinde pra tu, um brinde pra mim Um brinde pra tu, um brinde pra mim Jordão tá no balde, no meu camarim Um brinde pra tu, um brinde pra tu Um brinde pra mim, um brinde pra tu, um brinde pra mim É os Vida Louca contando os din-dins MC Doug chegou pra falar Qual é o amor verdadeiro MC Doug chegou pra falar Qual é o amor verdadeiro Champagne, Chandon Mulher e dinheiro Champagne, Chandon Mulher e dinheiro E no final do baile nós anda finge ao pudeiro Chega de joddy, chega de recalque O Doug chegou no baile Camise de hard, pisante da Nike É os pica de verdade Chandon tá no balde, no meu camarim As minas brincando e dançando pra mim Eu vim lá no baile cantando assim, cantando assim, cantando assim Um brinde pra tu, um brinde pra mim Um brinde pra tu, um brinde pra mim Um brinde pra tu, um brinde pra mim Chandon tá no balde, no meu camarim Um brinde pra tu, um brinde pra mim Um brinde pra tu, um brinde pra mim Um brinde pra tu, um brinde pra mim É os Vida Louca contando os din-dins Transcrição e Legendas Pedro Negri